Eleições 2012, a TV Piemonte continua aqui nas ruas da cidade querendo saber a sua opinião. Hoje, se você fosse candidato a prefeito ou a vereador, qual seria a sua prioridade? Ou as suas prioridades? É o que a gente vai saber agora, vem comigo. A prefeita ou a vereadora, qual seria a sua prioridade? Estaria mais educação, mais ensino, saúde, muitas outras coisas. Muito importantes, né? Muito, bastante importante. Obrigado. De nada.